Mas olha, depois de quatro dias sem nenhuma vaga, a ocupação de leitos na UTI para pacientes com covid em Penápolis teve redução hoje. O índice de ocupação caiu de 100% para 80%. Mas a situação ainda é grave, né? E o atendimento em outras cidades da região também está chegando perto do limite. Manhã chuvosa em Penápolis e clima de preocupação com a situação da pandemia do novo coronavírus. A senhora está preocupada? Muito preocupada. Muito. No começo parece que estava menos, agora parece que está cada vez mais piorando. Isso vai muito tempo, viu? Não vai acabar nem tão cedo, não. A UTI da Santa Casa da Cidade, que estava com 100% de ocupação desde sábado, caiu para 80%. O local possui dez leitos e no momento oito estão ocupados. A liberação de dois leitos aconteceu depois da morte de um paciente e da melhora de outro, que foi transferido para a enfermaria. Mas apesar da redução na taxa de ocupação no município, a preocupação ainda é grande. A gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã, porque se chega um ponto de ocupar demais os hospitais e não tiver assistência para a comunidade, eu não sei o que vai virar. Está bem preocupante mesmo. Penápolis chegou a ter um hospital de campanha para atender pacientes de covid com 10 leitos de UTI e 20 de enfermaria. A estrutura foi montada no prédio do antigo hospital particular do município, inaugurada em maio do ano passado, mas foi desativada em fevereiro deste ano. Segundo a prefeitura, o hospital foi desativado por causa do corte de verbas para o combate à covid que deixaram de ser enviadas pelo governo federal. O fechamento dos hospitais de campanha é um dos principais problemas que causaram redução da oferta de vagas para pacientes com covid em todo o país. Quando a ocupação dos leitos de UTI de um município chega ao nível máximo, começa uma corrida contra o tempo para conseguir o atendimento necessário. O paciente é inscrito na CROSS, Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde do Governo do Estado. Essa central busca uma vaga em algum hospital de outro município para fazer a transferência. O problema é que toda a rede hospitalar está chegando perto do limite. A taxa de ocupação de leitos de UTI no estado de São Paulo está em 75,3%. Nas regiões Oeste e Noroeste Paulista, a situação mais grave está na Regional de Saúde de Presidente Prudente, que atingiu 96,52%. A região de Rio Preto registra hoje 81,6% de ocupação nas UTIs. A Regional de Marília, que abrange algumas cidades próximas à Presidente Prudente, está em 80,6%. A de Barretos, 80,5%. Na Regional de Aracatuba, a taxa de ocupação é de 68,2%. Diante dessa situação, só mesmo o uso de máscara, álcool em gel e principalmente o distanciamento social podem reduzir o avanço rápido no número de doentes e evitar um colapso na saúde do estado de São Paulo. O povo facilita muito. Tem muita gente que a gente vê andando sem máscara e sem nada e entra no lugar sem máscara. A coisa está feita, está nos calos até de fechado. Muitas coisas que não é nada. Muitas coisas que não é assim...